E se aproxime, pegue um pedacinho meu Mas não se assuste quando eu falar que sou seu E não há problema em se sentir tão bem Pensei tanto nisso, como não fiz com ninguém E nem começou, nem começou, não segure não Não desista não, e não veja não Vamos apegar, vamos escapar sem ter direção Sem ter os pés no chão E então, isso é pra mim E isso é pra mim Assim é pra mim Me dê um minuto Me deixe te fazer entender Mesmo com seu medo Eu sei que você me quer E não faça contas Não pense no que vai ser Ou no que vai ter Se deixar acontecer E nem começou, nem começou Não segure não Não desista não E não fuja não Vamos apegar, vamos escapar sem ter direção Sem ter os pés no chão E então, isso é pra mim E isso é pra mim Assim é pra mim E isso 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 é pra mim Assim é pra mim